Ixi, aí, essa patente nova aí, tá ligado? Só vai chegar quem realmente sabe jogar, mais ou menos assim Tá achando que é fácil e agora a coisa ficou louca? Pra chegar nessa patente, não pode ficar de touca Vai acabar os bugs, só sobe quem for gigante Passa bronze, prata, ouro, platina e diamante Aí chega lá no mestre, tá achando que acabou? Sabe de nada, inocente Chegar no mestre é mole, gemadão e elegante Agora eu quero ver, chegar no desafiante Chegar no mestre é mole, gemadão e elegante Agora eu quero ver, chegar no desafiante Chegar no mestre é mole, gemadão e elegante Agora eu quero ver, chegar no desafiante Bug do capa vai acabar, só vai ficar quem joga de verdade Se não vai continuar no bronze, nem adianta jogar de squad É melhor mostrar habilidade, mira precisa ou mira padrão Pra chegar no desafiante, tem que deixar geral no chão Patente mestre virou passado, todo mundo conseguiu chegar Agora com essa desafiante, só vai chegar quem sabe jogar Sabe jogar? Encosta, sabe ruxar? Vambora! Agora se não sabe jogar, pega as coisas aí e cai fora Sabe jogar? Encosta, sabe ruxar? Vambora! Agora se não sabe jogar Pega as coisas aí e cai fora Aí, comenta sua patente aí nos comentários, tá ligado? Galera, esse foi mais um vídeo É o seguinte, tô passando no final Porque tem muita gente me perguntando Por que não tá recebendo notificação dos vídeos É porque esse sininho aqui, ó Que tá aparecendo Ele tem que tá ativado, entendeu? Nas notificações Pra receber todas as notificações do canal Então se você não tem ele ativado Ativa aí, não basta só ser inscrito E também tem que deixar o like também Que o YouTube vai notificar vocês Faz essa aí por mim E por vocês também Que vai me ajudar muito E vou tá trazendo mais conteúdo pra vocês Tá bom, família? É nóis, até o próximo vídeo E um beijo no coração Obrigado a todos os fãs E agora rumo aos 700 mil inscritos É nóis, família Falou!